E aí seus alienígenas, beleza? Willzick, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte cara Hoje tô aqui com a bruxa, dá um salve aí Maria Rapaziada, é o seguinte cara, veio eu e ela hoje sozinho aqui na lenda da criatura Porque ela me disse que a gente precisava voltar aqui né E mano, desde já peço pra vocês deixarem o like, falei Não tô com um sentimento muito bom daqui É rapaziada, a gente tem a primeira impressão que não vai dar bom né Logo de início aqui no vídeo Cara, já peço pra vocês deixarem o dedo no like aí Se inscrever no canal da Maria, vai tá aí na descrição Ela tá postando vídeo todos os dias de lendas diferentes E cara, se vocês querem lendas diferentes aí, comentem aqui tá rapaziada Porque eu não tô vendo vocês comentarem, então comenta aí porque é muito importante Pois a lanterna não zoia E rapaziada, é isso mano, comenta aqui, deixa muito like, muito comentário, beleza? Quem tiver comentando aí, eu vou tá dando coraçãozinho Vou tá dando um salve aí, se vocês estiverem comentando, fechou? Então sem muita enrolação, bora entrar aí pra lenda da criatura Hoje, cara, tá chegando ao fim dessa lenda aí Então já deixa o like aí, cara Ó, você ouviu? É lá dentro Vamos entrar lá dentro logo, de uma vez por todas, pra ver o que que tem lá dentro Demorou? Tamo junto e bora pra lenda Bora então, Maria Bora Vamos lá então Entra aí na frente, vai com a arma empunhada aí já Rapaziada Olha, olha a sua esquerda que eu olho a minha direita, fechou? Ui, tá Cara, cresceu muito o mato aqui, você viu? Ui, eu tô aqui no canal, até já não Hum, é mesmo Cuidado aí Cuidado, abaixo, abaixo, abaixo Pode ir Passa aí Rapaziada, tá uma situação crítica aqui, mano Você não pode olhar pra lá? Uhum Tô olhando Nas costas aqui não tem nada até o momento Agora é só ir pra frente Hum, essa árvore não tinha aqui não? Não tinha, você viu? Ué Parece que algum bicho Ó, cogumelo Estranha essa árvore Olha aqui, Maria Eu vi Quer um? Estranha essa árvore aqui Quer um? Ai Ai, o que que foi isso? O que? Tem alguma coisa aqui Sério? Uhum Cuidado com o teia de aranha, viu? Pelo amor de Deus Acabei de ver uma aranha passando ali no chão Ai, Deus do livro Sério? Rapaziada, a gente tem que andar mais atento aqui Como só tá eu e a Maria aqui, né, Maria? Uhum Tá de boa aí? Ui, que sensação ruim Tá pesado o clima, né? Uhum Tipo assim, tá afadigado, né? Uhum Ouviu? Oi Oi Olha esse barulho estranho Ó Oi Maria, você viu que tá acabando as criaturas, né? Vi É, tem poucas agora Então Se tiver criatura aí A gente tem que acabar Você consegue acabar com elas? Pode acabar Eu precisava saber de quantas Quantas faltam ainda Pra acabar essa lenda E quando matar um Parece que vem três Então Esse que é o problema Esse não é um barulho Da criatura normal Ô Olá Boa noite Será que tem alguém morando aí? Hein, Maria Sabe o que eu descobri? Deixa eu te falar um negócio Tá fazendo barulho Eu descobri que os Oi Hein Deixa eu te contar Eu descobri que aqui era o seguinte Aqui, tá vendo aqui, ó Aqui que tem esses muros aqui Hã Era uma Era um tipo um negócio de experiência do exército brasileiro Que fizeram essa criatura aí Com dois chifres, sabe? Uhum E eles mantinha preso aqui dentro Porque aqui era floresta fechada Mata, né? Hum E aí eles mantinha preso aqui dentro Esse bicho aí Não sei Eu tô com uma leve impressão Que tem alguma coisa ali em cima Aonde? Lá Oi Vamos fazer a vasculha primeiro Por volta dessa casa aí Vamos Vai pela Olha sempre a esquerda Que olha sempre a direita aqui, ó Sim Tá de boa Aonde? Tá nocinho Calma Só que eu não enxerguei direito Porque tá sem a lanterna Vem, vem Vamos entrar por aqui, ó Rapaziada, tá quase escurecendo O portal que tá desativado aqui já há muito tempo E cara, rapaziada, ó Daqui um dia não existe mais criatura Então deixa muito like aí Porque a lenda já tá acabando, né? Will Escuta Onde você está nessa música? Não faço ideia Abaixou Oxi Oi O que que é isso aqui? Vai, vai, vai Fica aí Entra por aqui Certeza, Maria Você tá sem lanterna Sem nada Pode entrar Pode entrar, Maria Maria? Tá aqui Tá, pode entrar aí Entrou? O que que é isso? O que é isso? Oxi O que? Ai, peraí Tem gente ali em cima, cara Ei, Maria Você tá bem? Rapaziada, a Maria tá com lá e sangrando, velho Maria, tá bem? Tá bem? O que que tá? Por causa do calor? Tá sangrando? Não É um lugar Certeza? Aham Alguma coisa de ruim Eu posso ter aqui Mas por que que tá sangrando teu nariz? Não entendi O que que isso tem a ver? Limpa na calça, na blusa, não sei É quando eu tenho muita energia negativa, sangra É mesmo? Ai, Will Ei Vamos lá Limpa aí Limpa com a blusa ali Quer limpar a minha camiseta? Aham Relaxa Meu Deus do céu Rapaziada, a nariz da Maria tá sangrando Alguma coisa tá acontecendo Quando ela começa a sentir negatividade Começa a emitir sinal de fraqueza, né? Aham Nossa, vai tá muito forte Nossa, sei lá Hã? Eu não sei não se eu vou entrar aí dentro Você tem certeza que tá bem? Aham Quer ficar lá fora? Olha, tá tudo Tudo vermelho aí de sangue Rapaziada, não sei nem se é bom ficar mostrando isso aqui Às vezes acontece mesmo Não sei se é por causa do calor, Maria Às vezes pode ser por causa do calor Você tá comendo sangue? Ah, eu vou fazer alguma maneira isso aqui Ai Caralho, bem na minha cabeça Você viu que tinha alguém aqui? Ó Vou fazer o seguinte, Maria Vem Vem, vem, vem aqui Vem aqui comigo Vem, vem aqui comigo É, eu vou só segurar Se você virar a lanterna pra mim Pra eu ver O que que é isso aqui? Mas tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Ai meu Deus do céu O que é isso? Parece uma criatura ali Olha lá a cabeça dela Ai, meu Minha pistola não quer atirar, cara Não é possível Atira, 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 Maria Vem a minha Aperta, aperta o gatilho Não vai Não tá funcionando, rapaziada Ó, tá com... Ai meu Deus do céu Você mexeu lá Meu Deus do céu O que que é isso aí, Sirá? Você sabe explicar isso aí? Não Ai, a nariz tá sangrando de novo? Isso aí, acho que não, né? Não Mano do céu Tem alguém aqui, cara Eu não sei o que que é Será que é algum youtuber? Ou é alguma coisa Que a criatura atacou? Algum morador de rua? Alguém que veio aqui Que tá tudo rasgado, ó Tá vendo? Tá tudo rasgado A calça ali, ó Oi Ai meu Deus do céu Ei Quem tá aí? Vamos ver, segura aí Segura aí, segura aí, pistola Mas o meu, a criatura tá aí Ai, arrastou o cara pra cima Ai, calma, ilumina Arrastou o cara pra cima, velho Já aconteceu isso aqui antes Tá acontecendo de novo Não dá pra ficar aqui Tá muita poeira Você ouviu? O que que é isso? Alguém deu os últimos suspiros aí, cara Maria Vamos cair fora daqui, meu O que que é isso aí? Deve ser alguém Fica longe Tá bem? Tem alguém aí? Tô ouvindo barulho aqui em volta Quem que é? Qualquer coisa Rapaziada, a Maria tá sentindo uma energia pesada aqui É um youtuber Youtuber? É um youtuber Quem? Outro youtuber? Maria Maria, quem que é? Fala, você consegue falar quem que é o youtuber? Eu consigo saber um youtuber Você comeu, meu amigo Renato Um dia Agora você tá aqui de novo Quem que você atacou dessa vez? Youtuber, Renato Alguém é relacionado a isso? Youtuber, Renato É Você tem certeza do que você tá falando? Absoluto Ah, meu Deus do céu, cara De novo essa novela? Já aconteceu isso aqui, Maria Algum youtuber da equipe do Renato tinha sido atacado Só que, segundo indício, falaram que Que ninguém pisa aqui sem o Renato estar junto Acerta, acerta, acerta Agora tá funcionando, pessoal Ai, meu Deus Acertou, acertou, Maria Acertou a criatura Ei, vou subir por fora aqui Tem alguém pedindo socorro, Maria Ainda não pode fazer nada Por que que não pode fazer nada? Não tem o que fazer E se a gente ligar pra alguém? Ligar pra quem? Ó Ai, já sei o que que é Ele não é youtuber É alguém que veio aqui Gravar E que atacou Que virou, se transformou na criatura Mas eu tô sentindo Como se fosse alguém Que trabalha com youtuber Ah E o nome Renato Vem na minha cabeça Renato? É Criatura lá Ai, meu Deus Acertei Ai, meu Deus Isso é a outra, cara É a outra É a mesma que foi lá em casa, Maria Essa daí que comeu Que tava com a barriga cheia Essa daí que foi lá em casa, Maria Essa gorda aí que foi lá em casa Ela tava com a barrigona Ó Tá caindo? Vambora, vambora Vem Vem, vamos, vamos Rapaziada Essa criatura aí Atacou outra pessoa Por isso que ela tá com a barrigona Grande Foi a mesma que foi lá em casa Que eu devolvi aqui pra lenda Eu não cheguei a filmar, Maria Ai, caramba Ei, Maria Presta atenção Ó Rapaziada Que estiver assistindo essa estreia Não sai do vídeo ainda, tá? Eu vou explicar ali pra vocês Ali fora Eu vou explicar pra Maria Que na verdade Que entende Ó O que que falou? Cuidado com a teia aí Abaixa a cabeça Ai Maria Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar O que aconteceu, rapaziada Maria É o seguinte É a mesma criatura Que tava lá em casa Ela tava gorda assim, ó Grávida Will, e agora? O que que a gente faz? Rapaziada, não sei Comenta aí O que que a gente pode fazer Ela quer me comer Falou Quem que é você? Oi Tenta falar Quem que é você? Ué A criatura tá com você? Eu não sei não É emboscada Maria Isso aí é emboscada É a criatura fazendo isso Não é Não é não É sim Ou é alguém que tá se transformando na criatura Que tá aqui chamando a gente pra tentar atacar a gente Que voz que é essa? Eu não conheço sua voz Nem eu Vamos vazar Deixa quieto isso aí Rapaziada Se for alguém aí Eu não sei, cara Porque infelizmente Eu não vou Infelizmente a gente não vai poder ajudar Tá ligado? Tá escurecendo já, véi Tô escutando, né? Tô escutando Pessoal, vou embora então Sei lá Eu não venho aqui mais, Maria Aqui eu não volto mais Eu não volto mais aqui não, tá? Deixa o like aí, pessoal Eu vou vazar embora antes que dê merda E... Sei lá Tamo junto